E a família J privado na casa, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu quero que vocês também prestem bastante atenção nesse vídeo que eu estou gravando aqui agora, né? É de extrema importância, né? Pra quem não sabe, eu tô passando uma situação bem difícil, né? Sobre o meu julgamento, tá? Pra quem sabe, em março do ano passado, 2023, eu fui processado pelo cônsul-geral de Angola, né? De nome Samiranda, no Rio de Janeiro, no caso. E ele alega calunha e difamação, né? Mas como assim calunha e difamação? Olha, família, nós aqui fazemos matéria, tá? E geralmente são os portais que postam, né? E nós só repostamos, né? E havia um cidadão que denunciava, né? Não vou falar quem é. Havia um cidadão que denunciava sempre as falcatruas desse mesmo cônsul, né? E outros sites também denunciavam as falcatruas deste mesmo cônsul. E eu também só reproduzia. E isso fez com que ele processasse um montão de gente. Um montão de gente, entre outros. Agora, a situação entrou mesmo no EPC, né? Como é que fala? Se tornou mais difícil ainda quando algumas funcionárias entraram em contato comigo, eu e o Jota Privado, né? A denunciar sobre o que o embaixador fazia dentro da embaixada, né? Sobre feitiçaria, entre outros, tá? E eu falei, ah, vou denunciar. Embaixador Nalminto, o cônsul, eu vou denunciar. Como sempre, fui e denunciei. E depois, tempos depois, eu recebi uma notificação do tribunal que eu estava sendo processado por calunha e difamação. O julgamento estava marcado, isso foi em março. Eu recebi, tipo, lá em junho. Mas o processo já foi registrado em março, tá entendendo? E, ah, mas eu só recebi em junho. Eu anunciei aqui, falei para todos vocês o que estava acontecendo, entre outros. O julgamento seria em dezembro, acho que dia 12, dia 15, se não me engano, do ano passado. Só que não aconteceu, por quê? Por conflito de interesse. Segundo lá, o Ministério Público, quando ligou para mim, falaram, olha, o julgamento não irá acontecer por conflito de interesse. Estavam a ver quais são os juízes que vão julgar, entre outros, blá, 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 por aí. Porque ele é do Rio de Janeiro e eu sou de Brasília, entendeu? Então, como é que fala? As leis, às vezes, é diferente, entre outros. Só que agora o julgamento foi remarcado para abril. Este mês agora, que entramos hoje, hoje é dia 1 de abril, por isso eu anuncio a todos vocês. Da vez passada, eu queria ir sem advogado, sem nada, né? Porque eu falei, olha, eu não cometi crime nenhum, não tenho as provas, entre outros, tá entendendo? Mas, depois, esse tempo todo, aconselharam-me, faça ser quem eles são, o poder que eles têm, aconselharam-me a ir atrás de um advogado, tá entender? E aconselharam-me a não ir atrás do advogado que o governo vai te passar. É melhor você pagar mesmo um advogado particular. E eu não tenho condições para isso. Não tenho condições para pagar um advogado, tá? Estou falando aqui seriamente, porque os honorários aqui são um boi caro, aqui, tá entendendo? Estou a pedir, quem puder me ajudar, o julgamento é agora, dia 19, quem puder me ajudar ou indicar alguém que possa me defender aqui no Brasil, como advogado, tá? Por favor, agradeceria bastante, tá? Agradeceria mesmo bastante. Pode não ser em monetário, pode ser você me indicando alguém, olha, esse advogado fulano pode te representar, né? E agora, se vocês puderem me ajudar também com valores monetários, para poder, eu mesmo ir atrás, para poder contratar um advogado, para poder me defender sobre essa questão, agradeceria também bastante, né? Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o meu Paypal, tá? O meu IBAN do Brasil, ou o meu nome também do Westerúnio. Para mandar por IBAN aqui no Brasil é um pouco difícil, tá entendendo? Porque a taxa de conversão é muito alta. Eu aconselharia que vocês mandassem por Westerúnio ou Paypal. Ah, eu moro em Angola, Jota Privado, como que faremos? Eu irei fazer tudo por tudo para arranjar uma conta aí, para vocês puderem depositar e depois essa pessoa enviar para mim. Por favor, estou a pedir mesmo ajuda, família, tá? Eu não gosto pedir, porque eu sei que vocês também estão a passar dificuldades, entre outros, mas é importante, tá entendendo? Se eu estou a ver aqui a público pedir para todos vocês me ajudarem a pagar o advogado, é bem importante. E a Majota Privado, você já consultou quanto é que o advogado vai cobrar? Não, ainda não. Então, nos próximos dias eu irei trazer mais vídeos falando, olha, que o advogado cobrou x, 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 né? E se vocês também conseguirem indicar um advogado, que quem quiser pagar também, agradeceria bastante. E já vamos, já é um meio caminho andado, tá entendendo? Agradeceria, mas estou a pedir mesmo aqui, de corpo e alma, tá família? De corpo e alma para vocês, não tenho condições para pagar um advogado, tá? E eu queria que vocês me ajudassem, por favor. Quem puder me ajudar, me ajude, por favor. Tá? Mais uma vez, vou deixar até meu WhatsApp disponível aqui na descrição também. Quem quiser entrar em contato também, o WhatsApp vai estar disponível. Mano, quem puder fazer alguma coisa para me ajudar, porque o julgamento é agora dia 19, por favor, me ajude, é eu contra o sistema, tá entendendo? É eu contra o governo, tá entendendo? Só pelo fato de nós mostrarmos as verdades, as denúncias que os funcionários... Vocês viram o que aconteceu recentemente daquele nosso irmão que saiu de Santa Catarina para ir para o Rio de Janeiro, para ir tentar tratar o seu assunto no passaporte e foi agredido dentro, foi ameaçado por um funcionário do consulado. E o vídeo está aí disponível, eu fiz matéria aqui. Vocês viram, e nós tentando denunciar aquilo, somos processados por isso. Então, como é por Angola e por os angolanos, estou a pedir para todos vocês, meus irmãos, por favor. Eu podia chorar, não, não vou fazer isso. Já, porque eu acredito que quem de boa fé vai entrar em contato comigo. Meus contatos estão na descrição do vídeo. Me ajudem, por favor, ok? Agradeceria bastante. Tamo juntos. One love. Eu amo vocês. Tamo juntos. Tchau.